A palavra do deputado Hélio Fagundes. Sr. Presidente, gostaria de ter os três minutos, já que estava inscrito, mas quero aqui, com fundamento no artigo 113 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugerir ao excelentíssimo Sr. Ministro de Transportes, Paulo Sérgio Passos, para que sejam adotadas providências no sentido de incluir no Programa de Aceleração do Crescimento 2, PAC-2, a complementação das obras de duplicação da BR-163 nos trechos que compreendem o quilômetro 94.9 ao quilômetro 119.9 na travessia urbana de Rondonópolis, compreendendo o trecho que liga o trevão aeroporto terminal da Ferrovia Ferro Norte. E faço isso, Sr. Presidente, porque já está com todos os projetos aprovados a duplicação da passagem urbana, bem como também de Rondonópolis, Cuiabá até Posto Gil. E aqui, mais uma vez, quero aqui me somar com toda a comunidade rondonopolitana da região sul de Mato Grosso, que esta é uma obra das mais importantes para o centro-oeste brasileiro, visto que passa pelo centro de várias cidades, essas BRs, a BR-364, 163, 070, e todo o fluxo de veículos e toda a cara que demanda a Cuiabá, que demanda a região amazônica, tem que passar por essas três BRs, que são todas elas sobrepostas. E aí, o ministro do transporte esteve em nossa cidade, há poucos dias atrás, no dia 1º de junho, onde ele fez o compromisso de agora, no mês de julho, estar lançando os editais de licitação do trecho de Rondonópolis, Cuiabá até Rosário, visto que de Rosário até Posto Gil, já temos obra. E aqui queremos somar com toda a sociedade, com o movimento prologística da nossa cidade, inclusive o jornal A Tribuna, que é da minha cidade, começou a colocar o placar regressivo para que a gente possa cobrar do ministro, cobrar do governo, com que essa licitação realmente saia ainda este mês de julho. Porque no nosso estado, se começarmos as obras por volta do mês de setembro, temos condições de praticamente ganhar um ano, visto que o período chuvoso é bastante intenso e seis meses praticamente fica complicado executar obras de terraplanagem. Ao mesmo tempo que também estamos trabalhando junto ao governo do estado, agora com recurso do Prodetur, bem como também o recurso do BNDES, para executar outra estrada alternativa que liga Rondonópolis a Cuiabá, passando pelo Pantanal, que é a 040. Essa obra, além de incrementar e desenvolver o turismo, também será uma alternativa para os veículos pequenos. Uma estrada parque, que eu tenho chamado a estrada da vida, que liga Rondonópolis, passando por Mimoso, onde nasceu o Marachal Rondon. Por isso, aqui, insisto, cobrando do ministro Paulo Sérgio a definição dessa licitação, ainda no mês de julho, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.